Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium. Sou canalizador da Mesa Cósmica Cigana e hoje, no dia de São Jorge, de Ogum, eu estou aqui com a minha amiga Adriana, com essa energia maravilhosa, com essa força maravilhosa. Hoje eu já comi uma feijoada legal, uma feijoada bem light, viu, gente? Só, paio, linguiça, porque a gente, para não forçar muito, mas eu entreguei a feijoada do meu pai, graças a Deus. Seja bem-vinda à TV Galáctica, minha linda. Oi, minha turminha. Oi, Dorin. Sou a Luísa. Obrigada, mãe, abençoe meus respeitos a todos os irmãos. Que bom estar aqui de novo com vocês. Fico muito feliz, viu? É sempre muito bom falar de Umbanda, falar um pouquinho, não só de Umbanda, mas de espiritualidade, né? E sua diversidade. É uma delícia. Fico muito feliz de estar aqui de novo com vocês, gente. Ainda mais homenageando meu orixá, aquele que rege meu ori, aquele que rege a minha vida, que me dá tudo, que abre meus caminhos, que me traz a saúde. Nosso querido e amado Pai Ogum, viu? Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Espero que todos vocês estejam em segurança. Essa é uma coisa maravilhosa. E o legal, pessoal, é o que eu pedi para a Adriana vir aqui também, a mãe Adriana, para ela passar para vocês um pouco da história que ela conhece, né? Porque são várias histórias, mas vamos dizer um tempo que ela sabe contar para vocês o que ela passa. Como se diz? Distribuir essa energia maravilhosa, esse conhecimento. Olha, gente, eu acho muito importante, quando nós escolhemos uma filosofia espiritual, nós aprendermos sobre essa filosofia. E também aprendermos a respeitar as diferenças de várias vertentes que existem no mesmo caminho. Ogum é um orixá que tem até uma certa polêmica em cima dele, porque ele tem um sincretismo com um santo católico chamado São Jorge. E tem algumas pessoas que não aceitam, tem outras que aceitam, como eu aceito, né? Eu tenho esse entendimento de que nós partimos de um princípio e a energia espiritual é tão inteligente, ela quer ser cultuada, ela quer ser reverenciada, vamos dizer assim. E ela encontra formas de cultos, principalmente cultos antigos, continuarem a serem louvados, serem respeitados. E eu acredito muito que no nascimento da Umbanda, no surgimento da Umbanda, esse sincretismo católico era o que os nossos antepassados tinham em mãos, né? Até por conta do preconceito que existia, e era uma maneira de continuar a cultuar os seus santos oriundos lá da África. Então a gente, eu por exemplo, estudo, né? Não fico me baseando nas historinhas, né? E sim, vou atrás de informação. Então, é que tudo, gente, tudo na vida, ela tem um princípio. Quando a gente fala de Umbanda, ela é uma grande mãe e tem várias raízes, vários caminhos. Assim como espiritualidade, você tem diversas religiões. E a Umbanda não é diferente. Ela tem lá o sincretismo católico, o kardecismo dentro dela, o candomblé dentro dela, uma matriz que vem do Oriente, né? E isso trabalha muito bem, né? De uma certa forma, foi enturmado, foi agrupado, e para algumas pessoas dão muito certo. Por exemplo, eu não consigo separar Ogum de São Jorge. Eu sei que o Ogum vem da África e o São Jorge vem lá da Europa, até porque ele tem uma história muito bonita, né? Essa história de São Jorge Guerreiro se passou em 303 depois de Cristo, quando o imperador da época caçava os cristões, ele se rebelou e tentou, de uma maneira, ajudar aquelas pessoas daquela época. E se tornou um mártir. A sua história, ela foi sendo prorrogada. Se eu não me engano, ele foi protetor de Portugal, protetor da Inglaterra, é protetor do Corinthians. Não sou corintiana, né? Mas é protetor do Corinthians. Então, tem uma série de fatos que São Jorge, você é corintiana, eu sou São Paulino. Mas Ogum está lá, né? De uma certa forma, São Jorge está lá. Então, a gente tem maneiras de cultuá-lo, né? Você tem hoje, por exemplo, tem uma missa lá no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, por conta do que nós estamos passando aí, muita coisa está restrita. Hoje, aqui, seria um dia de festa para a gente, seria um dia em que nós estaríamos abrindo a porta para o público, mas nós não vamos deixar de cultuar nosso pai. Estou aqui, falando dele, trazendo informações sobre essa energia, como a gente pode se conectar com ela. E o que eu tenho para passar para vocês, como experiência, é que esse arquétipo de Ogum, de São Jorge, é o guerreiro, é aquele que luta, é aquele que tem a coragem, é aquele que vai atrás, que corre em busca. Ogum, quando o seu culto foi iniciado lá na ancestralidade africana, ele trouxe a tecnologia, gente. Ele trouxe para a agricultura maneiras de melhorar o cultivo das plantas, dos legumes, ele trouxe o aço. Então, Ogum é aquele que vem e abre os caminhos. E São Jorge, lá da Capadócio, São Jorge de Cristo, como também é cultuado, ele lutou por um ideal, ele lutou por algo. E Ogum está sempre nessa luta, em busca de algo melhor. Só quem é filho de Ogum sabe que a nossa vida é sempre uma luta, sempre uma luta. A gente está sempre buscando algo. E Ogum, sendo um orixá da lei, é regido pela justiça. É ele quem rege a lei, é ele que vai lá e aplica. Então, a gente aprender a falar sobre Ogum e entender as diversas maneiras que existem, porque este senhor que está aqui atrás, esta imagem que está atrás aqui, é a minha vida. Eu nasci para cultuá-lo. E ajudar as pessoas, através dessa energia de garra, coragem. Se você ver meu congá, lá na outra ponta, porque este aqui é quem abre a minha porta da casa, está aqui. Você vê meu congá? Está uma estátua de São Jorge do mesmo tamanho que esta. Não dá para ver. Aqui, mas depois, em uma outra oportunidade, a gente mostra. Porque eu não consigo fazer que um é um e o outro é outro. Para mim, é tudo a mesma mônada, é tudo a mesma consciência. É para a turminha que gosta, porque eu gosto também, da grande fraternidade, dos mestres ascensionados. Este orixá, este santo, já tem uma energia tão elevada que hoje ele tem uma importância dentro de um raio. Então, assim, é a mesma energia. Deus em sua inteligência, fazendo um culto da ancestralidade continuar, trazendo a inovação, trazendo a inovação. E olha, o Dorin colocou uma coisa aí que eu vejo muito a energia de Ogum em São Miguel. Porque, ó, São Miguel também mata um dragão. São Miguel também prende um inimigo. Eu também vejo a mesma energia em São Miguel Arcanjo. É a mesma mônada para mim, é a mesma semente cósmica. Então, eles trabalham essa união. E o que seria essa representação de matar o dragão? Para mim, isso é matar os nossos medos. Porque é só a coragem que vence qualquer medo. E é só você tendo iniciativa, indo atrás, guerreando. É a mesma coisa que São Miguel nos propõe. São Jorge tem uma demonstração de fé. Ogum também tem uma demonstração de fé. E São Miguel, a gente não precisa nem falar nada, né, Dorin? Também é o primeiro raio da fé, a coragem. Aqui, ó, a gente falando nesse sentido dos raios, né, do primeiro raio da fraternidade, Ogum tem a energia de Lorde Lonã. Aí você vai falar, opa, Lonã não é uma qualidade de Exu? No Candomblé? É. Não sei por que ele chegou nesse nome. Mas que eu sei, Onã é aquele que abre todos os caminhos. E Ogum, para mim, ele tem essa energia, é aquele que abre todos os caminhos. Você prepara o caminho, e Ogum está à sua frente, defendendo, protegendo, emanando para que você vá atrás, guerreando. Então, São Jorge tem muito essa representação, para mim. Eu respeito quem pensa diferente. São Jorge é um, Ogum é outro, que está tudo certo. Eu, como eu venho de uma Umbanda mais tradicional, mais antiga ainda, né, então a gente tem essa questão do sincretismo. Tanto que, acho que eu já falei da outra vez, no meu altar eu tenho o orixá e o santo. Mas eu sei que cada um tem a sua função. Mas, para mim, o princípio mesmo é o princípio da guerra. É o princípio ativo de você lutar por um ideal. O princípio ativo de você ter coragem e buscar isso na tua vida. Então, Ogum, o que ele representa na minha vida é isso. Coragem. Lute. Lute pelas suas questões. A gente fica até sendo um pouquinho teimoso, né? A gente acaba virando teimoso. Porque luta tanto. Luta tanto. Temos fama de brigão. É isso. Eu não sou briguenta, não. Não, né? Eu também não. Não. Eu sou um filho de Ogum que eu sou. Não sou, não. Sou tranquilo. Já foi muito briguenta. Agora não. Agora eu prefiro ter paz do que ter razão. Ogum me ensinou que, às vezes, também você precisa repousar a sua espada. Um guerreiro também precisa descansar. E um guerreiro tem que ter um ideal. Foi o que Ogum me ensinou. Tem um ideal. Qual que é a sua busca dentro da Umbanda? O que que você quer aqui? Por quem que você vai lutar? Sempre, a gente sempre tenta lutar pelo mais fraco e oprimido, né? A gente tenta sempre ajudar essas pessoas a buscarem o seu caminho. Então, nada melhor do que Ogum. Nada melhor do que você cultuar a energia de Ogum. E seja São Jorge, seja São Miguel, ou o próprio Inquice, Inquice também, que tem outros nomes, tem outras variações da mesma energia. São outras tonalidades, né? Vamos dizer, de outras culturas. Por exemplo, tem uma energia que eu acho muito paralela a Ogum. Shiva. Shiva. Shiva não destrói? Shiva destrói. Não usa o trichula? O garfo, né? E vai lá e destrói. Ogum também tem essa questão da desconstrução. Para depois vir a regeneração, para depois o caminho está aberto para que você possa passar. Então, eu acredito que esse arquétipo do guerreiro, ele está em todos nós. Todos nós temos uma luta. Todos nós precisamos traçar um objetivo. Deixa eu te perguntar duas coisas. Uma, Ogum, irmão de Exu. Isso. Segunda, Ogum, o amor dele por Iemanjá. Mãe, né? Um pouco das duas histórias aí, por favor. Ah! Ogum, né? Eu sou filha de Ogum com Iemanjá. Então, assim, o arquétipo que... Olha, coincidência, né? O amor de Iemanjá, você vai buscar, né? O amor de Iemanjá, dentro do arquétipo de Ogum, ela vem para trazer aquele acolhimento, que até o seu guerreiro mais feroz precisa de calmaria, precisa de paz. Então, em Iemanjá, ela traz essa energia para Ogum. Aquela coisa, vem cá, meu filho. Linda, lindíssima. Feita de Orgonite. Olha! O aviso deu para a gente, para mim e para a Karen. Nossa, que coisa linda! Feita de Orgonite. Perfeito. Esse azul claro, perfeito, gente. Lindíssima. Eu não posso ver essas coisas, Dorinho. Não, eu já quero trazer para a minha casa. Não. E onde Iemanjá, eu tenho... Onde vai, eu tenho uma imagem de Iemanjá na minha casa, né? Um quadro, uma imagem, uma fotografia, tudo onde eu vou tem Iemanjá, né? Aqui na minha mesa, tá? Minha mesa é uma toalha de Iemanjá, né? Então, eu acho que essa questão de Iemanjá, né? Ela traz um certo apaziguamento para Ogum poder se reconfortar, recomeçar. Então, ele precisa ter um colo quentinho para deitar a sua cabeça, né? Agora, o amor dele aí é em Açã, viu? O amor da vida dele é em Açã. Eu costumo dizer que em Açã é o complemento divino de Ogum, né? Eu não vou falar sobre isso, não, pelo amor de Deus. Vou mudar de prosa. Ô, mãe, dá para a gente escutar um ponto aí, já? Dá, dá para escutar um pontinho. Ah, Dorinho, deixa eu só avisar uma coisa para quem está aqui de São Paulo, que seja aqui da região da Zona Sul. A gente não vai fazer a festa de Ogum, mas a feijoada de Ogum vai ser distribuída no sábado, a partir da uma hora aqui na nossa casa. Só o feijão, o feijão e as carnes. A gente vai... É uma forma da gente homenagear nosso pai Ogum, né? Distribuindo o seu... O seu axé, né? O seu ageum para a nossa comunidade nesse momento. A gente vai a partir da uma hora aqui no Abassá. Tudo de acordo com as regras sociais aí do distanciamento. A gente vai distribuir feijoada dele. É uma forma da gente... Não tem festa, não vai ter fogos de artifício, né? Mas vai ter o AG1 dele. Sandroca, está pronta aí? Diz ela que nasceu pronta. Eu vou soltar aqui o microfone para a gente cantar tudo junto. E aí, gente, mais tarde, aqui no Abassá, a gente vai dar comida para Ogum. Então, se vocês têm algum problema a resolver, quer pedir para Ogum que ajude vocês a vencerem o medo, ajude vocês a vencer uma demanda, abrir os seus caminhos, trazer um trabalho, trazer na sua vida coragem, força, resignação e muita fé. Hoje é um bom dia para a gente fazer isso. E aí vocês mandam aqui para a gente que a gente coloca o nome de vocês ali na firmeza que nós vamos estar preparando. Então, puxa um ponto. Bora lá, gente? Vou soltar aqui. Ogum queim, 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 ogum queim. Ogum queim, 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 og Amém. 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 Lá, até se a gente vai aprender sobre o Yorubá ou o Ubanto, nossa, totalmente diferente lá. É uma energia muito mais simples e divina, né, até. Mas o candomblé, a origem dele é aqui, né, nasceu aqui. Lá na África nós temos outras, até porque a religião lá na África, a maior é o islã, né, a religião islâmica. Então, aqui, o candomblé teve a sua origem aqui, mas com os cultos da África. Eu vi alguém colocando, né, eu acho importante a gente esclarecer. Uma pergunta que não cala. Teve até uma pequena... Eu como, veja bem, eu estudo, eu estudo, eu vou pesquisar tudo, inclusive aproveitando a pesquisa. Como aqui é uma TV galáctica, espiritualidade, ufologia. Existe a possibilidade num terreiro de descer um extraterrestre? Totalmente, gente. Vou explicar uma coisinha pra vocês interessante. Ah, como assim? Peraí, gente. Nossos guias, primeiramente, não pertencem à nossa dimensão. Eles já estão em outra dimensão, né? Então, extraterrestre seria tudo aquilo que vem de uma origem fora do planeta, certo? Quando o caboclo das sete encruzilhadas codificou a Umbanda, ele disse o seguinte, que todos os espíritos seriam ouvidos. Então, eu não vejo essa limitação dentro da Umbanda. Ao contrário, a Umbanda, ela é tão grande que não há nada de errado de você receber uma canalização de um mestre como um pleidiano. Oxe, peraí, gente. Eu já recebi mensagem lá dessa turma aí. Um arquituriano, um siriano, né? Acredito que seja assim falho, né? Não há nada de errado. Nós temos aí hoje uma médium que eu, particularmente, eu admiro muito, que é a Mônica de Medeiros, né? Ela tem lá a Casa do Consolador. Eu acho muito lindo o trabalho dela. Ela recebe a Acheliana, né? Acho que é assim que fala, gente. Eu não sei o nome correto, né? Mas quando o caboclo das sete encruzilhadas desceu e codificou a Umbanda, ele disse assim, que todos os espíritos iriam ser ouvidos. Porque a Umbanda nasceu de um momento em que um espírito de um índio ou de um preto velho foi classificado como alguém inferior. E aí a Umbanda foi trazida para a Terra para que todos os espíritos fossem ouvir. E até, inclusive, os nossos irmãos que ainda estão adormecidos, os próprios quiumbas, né? Que dão a sua passagem nos terreiros, fazem aí a sua estripulia, as suas coisas aí de cada um dos seus médiums que, muitas vezes, não têm essa questão da consciência mediúnica, acaba não tendo um preparo e acaba recebendo entidades errôneas, entidades negativas. Mas eu acredito muito, Dorinho, que vai de acordo do preparo da cabeça do médium. Então, se a pessoa é extremamente espiritualizada e ela está preparada para receber algo maior, não vejo problema nenhum. Um irmão de outra esfera dimensional, principalmente de um outro planeta, porque eu, por exemplo, não acredito que nós não estamos sozinhos, né? Nunca. Deus não ia fazer só um mundinho com 399 milhões de galáxias e 500 sóis, muito maior que o nosso, que é de quinta grandeza, né? Para só nós vivermos sozinhos, né? Não, então eu acredito sim, Dorinho, que existe essa possibilidade. Mas tem que ter responsabilidade em saber o que está falando. Foi o que eu falei outro dia. Eu não conheço, não estou aqui para julgar ninguém, respeito todo mundo. Eu acho que, assim, olha, o mundo está tão aparecendo tantas coisas novas, tanta coisa diferente, que não tem como a gente duvidar de ninguém. Eu, por exemplo... Dorinho, você falou uma coisa legal agora. Eu estou com 52 anos. Eu falei muito bem no programa. Eu falei, eu, minha mãe era mãe de santo, meu pai era da Federação Espírita, minhas irmãs seguem a linha cigana, meu irmão era o Gã. Eu nunca vi, mas eu não, como se diz, eu não posso falar nada, porque, assim, eu não conheço, se eu ver, eu respeito todo mundo, porque, gente, está aparecendo bicho que a gente nunca viu, está aparecendo coisas que a gente nunca viu, está aparecendo essa guerra que a gente não pode se defender, porque é uma guerra invisível, é uma guerra transparente. Então, quem sou eu? Estou aqui para aprender. Por isso que eu falei, vou falar com a mãe, Adriana, vou perguntar para ela, porque, veja bem, você tem uma experiência mais longa, você me falou, inclusive, que é uma outra Umbanda mais avançada, como é que você falou, uma Umbanda... É, a Umbanda esotérica, que estuda outros princípios, estuda outros princípios. A gente, dentro da Umbanda, tem muitas Umbandas, muitas maneiras de cultuar. E, assim, lá no comecinho, precisava ter aquelas provas de você ter que estar totalmente possuído pela entidade, de você queimar a pólvora na tua mão, de comer capa de vidro. Acho que aquilo precisava ser provável. Hoje, nós já evoluímos. A própria espiritualidade, em cerca de 80% das pessoas, está aí. A maioria tem uma espiritualidade. Então, eu não preciso ficar provando que a magia existe. Você é a magia. Só da gente respirar, já é uma magia. Então, assim, o que eu vejo? É, que cada vez mais a gente tem acesso, e isso vai dependendo da nossa evolução, a coisas novas. Eu comecei lá, atrás na Umbanda, na Umbanda, o Molocor, do qual eu sou extremamente apaixonada, devoto e no mudo. Mas, foi dentro do meu caminho vindo outras vertentes de Umbanda. Umbanda sagrada, essa própria Umbanda esotérica que estuda uma filosofia bem mística, bem magística. A Umbanda, em si, já é mágica. Já é essa questão de lidar com o outro lado. E nós temos aí, gente, centenas, centenas de entidades. E se nós vamos falar de divindades africanas, você pode colocar aí mais em cima de 2 mil para cima. E nós cultuamos o quanto aqui no Brasil? Quantas divindades africanas nós cultuamos? Então, o ponteão africano é imenso. Atualmente, hoje, lá na África, se eu não me engano, são 146 famílias que cultuam orixá. Então, quantos orixás nós temos? Atualmente, agindo no quesito da África, 146. E aqui no Brasil, nós cultuamos quantos? No máximo, 16, 20 orixás, dependendo da vertente. Eu fui numa casa de Umbanda e falar para a menina, eu falei, eu quero o eixo do ouro para mim fazer um... fazer um... uma alquimia com ele, uma magia com ele e fazer um pedido para ele. Aí a menina falou, ela falou assim, olha, eu não tenho agora, mas eu vou conseguir outra coisa. Moço, todo dia tem um... um espírito diferente, tem um orixá diferente. Ela falou, nós não estamos dando conta de tanta coisa. Você vê, eles trabalham com 16 aqui. Minha mãe já me falou, filho, você vai trabalhar com 21. É que eu não segui, eu segui o lado de terapeuta, apologia, é o que você falou, mística, holística. Então, veja bem, gente, e se chegar a 140 e poucas? Aja a imagem, né? E acho que já passa mais. Porque é uma miscigenação, é a mistura, né? E é a forma como cada um de nós enxergamos essa energia. Hoje a gente está falando de São Jorge. Eu, na Umbanda que eu nasci, Ogum é São Jorge, meu santo protetor. Ogum é São Jorge, São Jorge é Ogum. Para a minha mãezinha de santo, é assim que ela cultua na cabeça dela. Ela já tem 80 e poucos anos. É assim que ela cultua. Já, no sentido mais do religioso mesmo, Ogum, não tem nada a ver com São Jorge. Então, cada um vai falar uma coisa. O que eu dou de conselho a cada um de vocês? Veja onde o seu coração se sente melhor. Porque se é Ogum, se é São Jorge, se é Arcanjo Miguel, se é Lorde Lonan, seja lá qual for a energia, que essa fé esteja sempre restabelecendo o seu coração. E não discuta, gente. Não precisa discutir, não precisa impor a sua vontade. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu... a hora do seu acordar, do seu despertar. Eu estou passando pela Umbanda e cada dia, Dorinho, cada dia é uma nova descoberta. A gente está sempre aprendendo. É uma fonte infinita, infinita de informação. E só você estando dentro que você vai conseguir captando isso. E cada dia é uma novidade. Há 20 anos atrás, quem falaria de Exu do Ouro? Ninguém. O Pombogira do Ouro? Não. Exu é tranca-rua, é caveira. Não, gente. Se vocês imaginassem o quanto de Exu existe, assim como Ogum dentro da Umbanda, Ogum, ele se divide em linhas, ele se divide em outras energias. Ogum Beramar, Ogum Megê, Ogum Sete Ondas, Ogum Narue. Então, assim, tudo vai dependendo da localidade e da forma de como você cultua ou de com quem você aprende. É por isso que a gente fala, tem muitos aprendizados certos, tem muitos aprendizados errados, por isso que esse ano, gente, depois dessa quarentena, muita coisa vai mudar. Vocês vão ver muita coisa acontecendo aí, está acontecendo barbaridades. Eu tenho feito programas aqui, como eu acho que você tem acompanhado, com vários terapeutas, pesquisadores, e eles vêm mostrando cada coisa. Inclusive, você vê, a gente estava falando do projeto Brubinha, agora, do programa anterior com a Alba, que eles fazem as projeções de imagem, inclusive a gente falou até das chuvas, dos terremotos, das coisas que estão acontecendo, tudo feito pelo homem. Então, olha, a gente tem que... A tecnologia chegando. Não é? É. É, como eu sempre falo, gente, a tecnologia, ela vem para avançar. E esse avanço só vai depender de como cada um de nós estamos prontos ou não. Você vê que ainda existe lugar no mundo que não tem acesso à rede elétrica. Sim. E hoje aqui, para a gente, pô, não, imagina, todo lugar tem luz. Não. Tem alguns lugares no mundo, aqui no Brasil mesmo, que não tem energia elétrica. Então, tudo vai dependendo. Pode falar, Dorinho, pode falar. Eu vi lugares que pegam dois canais só. Dois canais e a televisão de tubo. A televisão de tubo é tudo lá. Você vê nos comércios, tudo. Então, gente, tem muita gente aí que não tem energia elétrica e mora em caverna. Eu vou fazer um programa falando sobre essas pessoas. Os índios são... Não tem aquele povo? Tem um povo que eles moram em cima da água. Eu acho aquilo tão lindo. Eles moram, vivem na água. Eu acho lindo. Tem. E você vê que eles... A questão desse morar em cima da água, o corpo deles, o próprio pulmão, aguenta mais tempo debaixo da água do que nós. Você vê como que a energia é inteligente, Dorinho? Isso é um assunto muito legal. Eu esqueci o nome desse povo. Eles moram sobre a água, assim. Até a forma de respiração deles já é adaptada para eles ficarem um pouquinho mais abaixo da água. Coisa que a gente não fica muito. Eu vou te fazer uma pergunta que, inclusive, eu... Eu... Eu acho os banhos de ervas. Eu fiz vários cursos de ervas. Inclusive, vou fazer de raízes lá no Mato Grosso. Tem gente que fala Ah, você deve tomar banho da cabeça... Eu não. Eu, pra mim, é assim. É do pescoço pra baixo. O que você me fala sobre os banhos? Olha, isso realmente é uma questão de polêmica. Só que, assim, eu falo, gente, a cabeça faz parte do corpo. Se a cabeça não tá bem, o corpo também não vai tá. Só que a gente precisa saber que ervas podem ser colocadas no seu uri. Pode ser... O que que vai ser colocado no seu uri? Não é qualquer coisa. Tá? Não é qualquer coisa. Principalmente se você coloca ervas muito quentes. Por exemplo, se eu tomar banho de quimé, né? Bajal. Obrigado! Bajal. O povo Bajal. É. Legal. Por exemplo, você toma lá o banho de espada de Ogum. Banho da... Aquela espada de São Jorge, né? Sim. tem gente que passa mal se for da cabeça pra baixo. Eu posso tomar vontade. Não me faz mal. Me deixa um pouco... Me deixa irritada. Né? Irritada assim. Vai, faz, anda, fica apressada. Mexe um pouquinho com a minha energia. Banho de Guiné, por exemplo. Se eu tomo da minha cabeça, eu fico sensacional. Tem gente que já passa mal, fica tonto, né? Então, isso é uma questão até de você... Eu sempre falo, gente. Vocês têm que testar. Meu Deus. Dorinho, que imagem fofa, Dorinho. Ai, pôs os cachorros dele aqui. Vou pegar os meus também. Ah, eles... É que eu tô em casa, né? Eu tô em casa, eles estão sempre comigo. Fofos. Então, o origem, gente, né? O nosso chacra coronário, a nossa cabeça, não é qualquer erva que pode ir. Mas isso é uma questão de você conversar, conversar com... A pessoa que zela o seu oriço, a mãe, o seu pai de santo, o seu mestre, né? Agora, existem ervas, por exemplo, pra mim, não faz mal nenhum você ir na cabeça, que é o próprio banho de boldo. O banho de boldo é uma erva excelente pra você lavar a sua cabeça. A capeba, o bálsamo, agora, tem que testar, né? Porque, às vezes, a pessoa fica assim, tô em Nárnia, né? Tem banhos de ervas que... E a gente fala, olha, gente, na dúvida, pescoço pra baixo. Mas eu acho muito importante a gente lavar a cabeça de vez em quando, mas tem que saber o que tá fazendo, tem que saber preparar, porque não é só pegar a erva lá do pezinho e botar pra ferver. tem uma reza, tem uma cantiga, tem uma oração pra você invocar o poder da planta. Eu costumo sempre, quando esse banho, seja de qualquer banho de erva, cantar pra o sainho, né? Senhor das ervas, o sainho, né? Pedir pra ele permitir que a energia, a seiva da erva seja distribuída e que eu posso me restabelecer com aquela energia. Então, eu peço licença, com muito respeito. Então, tem um preparo. Não é só pegar lá. Vamos pegar do pé, vamos botar pra ferver aí. Não, é quando a gente se trabalha... Não, quando você se trabalha com a magia, com religião, africano, por exemplo, né? Ou que tem essa questão de você cuidar da espiritualidade com os espíritos, essa questão assim, né? Você tem que pedir uma licença pros elementais da terra, os elementais que estão ali, que representam aquela energia. Pra mim, eu acho que tudo é uma questão de licença, uma questão de permissão. E como você reverencia esse sagrado. O sagrado, ele precisa ser reverenciado. E o seu ori, principalmente. É o que eu falo pras pessoas. Eu aprendi no Mato Grosso uma coisa muito interessante. Eu comprei, inclusive, lá. Eu comprei o fumo de rolo. Por quê? Quando eu entro na mata, eu pego um pedacinho. Pego o canivete, tiro um pedacinho. E por quê? Porque já vem dos antigos e dos índios também, que você mastigando o fumo, se a cobra te picar, o veneno sai rápido, né? Ao mesmo tempo, eu uso o fumo também pra proteção. Quando eu vou fazer uma... Você tá vendo como é aprendizado? Tá vendo? Isso pra mim é novidade. Então... Você acabou de me falar a novidade. Não, veja bem. Você vai atender uma pessoa, vamos dizer, você vai atender uma pessoa, fazer uma magia pra ela. Você corta um pedacinho e dá uma mastigada. Não é pra mastigar. É que nem uma bala de hortelã que tá queimando. Você pega um pouquinho e daqui a pouco você gospe fora, você vai ver a energia. Não pegue em você. Aquilo você já tá fazendo um campo de força de mangaia e dos negros velhos. Ah, tá vendo? Nego velho, gente. Oh, meu Deus do céu. Como a gente aprende com essas entidades, né? São sensacionais. Sensacionais. Ouvi dizer que quem não frequenta... Ai, eu não concordo, não. Não concordo, não. Até porque... Sabe por quê, gente? Porque a erva, ela não pertence à religião. Ela pertence à humanidade. Então, independente de... Independente de onde você frequenta ou do que você faz, a erva continua ali, existindo. Ela serve pra humanidade. Aquela questão da camomila, até que a gente já uma vez falou. O chá de camomila... Vai passar uma moto. Espera aí. O chá de camomila, por exemplo, ele serve você como serve uma pessoa que está presa. Ela não tem o julgamento. A erva não tem esse julgamento e ela não te prejudica. Agora, é preciso saber combinar a energia. Você vai tomar um banho pra você receber uma entidade. Aí, se você não está frequentando um terreiro, você pode ficar mais sensível. Agora, gente, vamos lá. banho de boldo, manjericão, hortelã, capim santo, a própria sálvia, a espada de ogum. Esses banhos são da medicina popular. Então, a benzedeira te passa isso. Eu não consigo ver isso. Eu acho que o banho de aero é acessado pra todo mundo. Bom, eu vou falar uma coisa. Eu vou pra Mato Grosso aprender a trabalhar com as raízes. Estou pra começar o curso agora da medicina chinesa com as ervas. As ervas, tanto que a Karen ou eu, a Karen ela é ufóloga, pra quem não conhece, é minha esposa. Ela trabalha com a mesa dos acturianos. E, normalmente, a gente combinou de quem for passar com ela tomar banho de ervas primeiro pra se limpar. Lógico, gente, tem ervas que você não pode usar. por exemplo, se você tá grávida, você não pode tomar banho de Guiné, não pode tomar banho de Carruda, não pode tomar banho com Canela, não pode tomar esses três banhos à noite, senão você não dorme, você fica perturbado. Você pode tomar banho de pó de café, que não faz mal a ninguém. Então, veja bem, já está sendo colocado dentro de de muitas medicinas aí, as ervas, só que do jeito certo. Por isso que eu tô fazendo, quero fazer esse curso, ele, inclusive, fez o curso de farmacêutico, ele tem faculdade, tudo, porque, gente, são as ervas, por exemplo, a sálvia, ela protege, ela, o banho dela, ou, se não, você colocar mesmo ela de molho dentro da sua casa, ela protege pra não chegar o vento forte, esse vento forte aí que você tá dentro de casa, a fumaça dela, ela ajuda na sua respiração, por onde tudo vem, pela sua respiração, então você queimando ela. A folha de eucalipto, se você coloca o molho dentro da sua casa, a relite vai embora, né, não importa se você tem religião ou não, ou se você mexe com ufologia, se você mexe com outras religiões, todo mundo tem renite, então as ervas são liberadas, eu fiz vários cursos de ervas, quero fazer mais, sou habilitado a dar curso de ervas também, mas, gente, eu tô aprendendo pra mim, eu quero, cuido, inclusive, ó, o meu japa-mala são continhas também verdadeiras, são sementes verdadeiras de proteção. E outra coisa, gente, quando você quer arrumar aí um pretendente, o que que é bom? Um banho de rosas, não é mãe? Ah, eu acho sim, Durinha, as ervas, elas são muito importantes pra gente, né, tem uma parte aí que hoje chama fitoenergética, né, fitoterapia, você aprender a utilizar o remédio, a medicina da própria erva, sem precisar das químicas, né, te ajuda já muito a evitar doenças, eu vou pegar um negocinho, vou pegar um negocinho só pra mostrar aqui o negócio. Tudo vai dependendo da crença de cada um, daquilo que você acredita. Agora, eu acho que é importante, turminha, vocês sempre testarem, sempre testem as coisas antes de vocês reclamarem, viu? O Dorinho falou uma coisa aí que eu acho também interessante, alguns banhos antes de dormir não são recomendados, né, eu prefiro tomar alguns banhos durante a manhã, principalmente banhos de energia atrativa, eu prefiro, porque você já toma de manhã, já fica mais bonito, já se sente mais seguro, e os de descarrego eu gosto de tomar antes de dormir, eu pelo menos não me sinto bem. Vocês aprendem também a trabalhar com a frequência das ervas, você não precisa, agora se você falar assim, eu vou fazer uma proteção pra mim, quiser colocar nos vidrinhos e não quiser tomar o banho, você pode também colocar, porque a frequência das ervas, dos grãos, você também trabalha bastante, eu não ia fazer isso, que é, na manhã, Adriana, mas eu tô tirando a dúvida das pessoas, a erva, você pode trabalhar só com a frequência dela, entendeu? Eu aprendi isso esses dias no curso da Karen, eu vi isso no curso da Karen, eu aprendi isso aí lá no curso dela, só usar a folha, né? É aqui, tá aqui, eu achei muito legal, né? Então, tudo vai de acordo com a nossa vibração, né, Duri? Da forma como você tá... do que você tá... eu acho que tá... vai de acordo com a sua casa, eu sei o que você tá... aí, eu sei o que você tá... Obrigado.